E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review de SH Figuarts Dragon Ball pra vocês. Hoje eu vou falar do Android 21, personagem exclusiva do jogo Dragon Ball FighterZ, tá até aí o logo do jogo aqui embaixo. E gerou muita polêmica entre os colecionadores, né? A galera ficou na dúvida, ah, será que eu pego, será que eu não pego, será que faz diferença ter ela na coleção, será que não, né? Eu fiquei nessa dúvida inclusive, tanto é que o review tá saindo meio tardio no canal, né? Ela saiu em maio, então deveria, se eu tivesse pego ela no lançamento, o review tava no ar em junho, mas não é o que tá acontecendo aqui porque eu fiquei realmente com o pé atrás com ela, afinal de contas é caro acompanhar essa coleção, né? E você pega tudo exatamente que sai, que você às vezes tem que priorizar. E eu priorizei pagar outros personagens mais importantes do que ter ela na minha coleção. Porém, resolvi pegar e testei, eu gosto de testar as lojas lá de fora, pra gente também ter outras opções, não só 100% ficar preso no Brasil. E eu achei uma loja chamada Okiniland, o link tá aí embaixo pra vocês na descrição, e essa loja é no Japão, e eles enviam de boa pro Brasil, tá? Chega tranquilo, a minha chegou em 13 dias, essa Android 21 não tachou, bonitinho, passou, veio rápido, tá? Então eu acho que é uma opção pra galera, né? O link tá aí embaixo, vocês procuram, tem outras peças lá, tá? Mas eu gostei do serviço dos caras e eu vou passar a comprar mais lá. Então essa Android 21 veio dos caras lá do Kine Land, foi um pouco menos do que tá valendo aqui no Brasil, né? Arrisquei, beleza, tudo certo. Chegou bonitinho aqui. Pessoalmente, se eu fosse da Bandai, eu preferia lançar a versão dela de doutora ainda, né? Porque essa é a versão final da Android 21, mas no jogo a gente vê que ela tem uma outra forma mais humana, com visual mais humano e tal, que ela tem aquela roupa meio quadriculada, né? De óculos, cabelinho castanha e tal, bem mais bonita na minha opinião. E eu acho que atrairia um pouco mais os colecionadores do que essa versão estilo Majin Buu da Android 21. Mas beleza. Ó, atrás, né, antes da gente abrir, atrás tem algumas poses possíveis com ela, ela é bem bonita. Se eu não me engano é a terceira personagem feminina pra coleção, né? A gente tem a Android 18, a gente tem a Bulma, a gente tem a outra Bulma que vai sair, enfim. Terceira ou quarta peça feminina da linha C.H. Figuarts Dragon Ball, né? Vamos lá. Vamos deixar a caixinha de canto e vamos abrir. Essa tem cheirinho. Epa, pai! Ó, ela tem bastante peça, tá? Isso é legal. Eu vou mostrar peça por peça pra vocês agora, bem de pertinho. Bom, quero começar falando da cauda dela, né? Ela tem uma cauda, tipo do freezer, ela tem articulação aqui no meio da cauda, um outro ponto de articulação aqui, que é o inicial. E ela é toda de borracha, tá? A borracha é bem molinha, inclusive. É super leve. Tá aqui. Ó, essa Android 21 tem diversas mãozinhas, cara. Tem mãozinha pra segurar a rosquinha que vem com ela ali, já mostro pra vocês. Mãozinha pra fazer pose. Mãozinha aberta, mãozinha fechada, mãozinha apontando o dedo na cara. E o legal é que a pintura, eu não sei se a câmera vai pegar, mas você vê que a unha dela tá pintada de preto em todas as mãos e não tem borrão. Tá pintada direitinho. Parabéns, Bandai. Olha o anelzinho que legal que ficou na mão dela, cara. Ficou muito bem esculpido. E o mais importante, não é aproveitado de personagem nenhum. Até porque tem poucas personagens femininas na linha, então não tinha muito como copiar mesmo. Mas enfim, legal demais. Ó, não sei se a câmera vai conseguir focar direitinho, mas tá aqui a rosquinha que acompanha a Android 21. Ela come pra caramba durante o jogo. Aqui a rosquinha tá até uma mordida. Rosquinha de chocolate. Bonitinha, bem feitinha, tá? Se liga só, essa Android 21 vem com quatro carinhas extras. Três com olhos pretos e vermelhos, tipo do Majin Buu. E um olho tipo Android mesmo, né? Sem tá super maligna. Então tá aqui, ó. Ela tá olhando de lado, nessa carinha com o olho azul. E a carinha com os olhos com a pupila vermelha, ela tem olhando pra um lado, né? Olhando pra esquerda e pra direita. E dando essa gargalhada maquiavérica que eu adorei. Essa carinha dela aqui, cara. Na verdade eu gostei de todas. Tá muito bem pintado. Tá bonita demais, né? E o encaixe é o mesmo pra todas. Encaixe de três pinos. Bom, tá aqui a Android 21 bem de pertinho pra vocês. E olha, eu tô de cara com a qualidade, cara. Eu, sinceramente, tava com muito pé atrás com essa peça. Só que ela é muito bem construída, velho. Ela é firme pra caramba, assim. Não sente que ela vai estragar nem nada. Eu adorei a montagem. Muito bom mesmo, tá? A pintura tá excelente, não tenho o que reclamar. E são partes difíceis de pintar. Tipo essas argolas do braço aqui. Pra ter um borrão dourado aqui nessa parte preta não custa nada. Era super simples. Mas, ó, não tem nenhum borrão. Não tem nada. Mais duas mãozinhas bem legais aqui, né? Mãozinha de segurar no queixo. Mãozinha de pensar. Cara, ela é muito fotogênica, sabe? Ela é uma peça muito fotogênica. Às vezes tem uns action figures que, mesmo você sabendo posear, ainda assim não sai muito legal nas fotos e tal, em vídeo. Mas essa aqui, qualquer lado que você coloca, ela é linda. Linda mesmo, tá? Ó, o cabelo tá muito bem esculpido. E esse cabelo dela aqui tem articulação bem no meio aqui, ó. Tipo do Yantia. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Pra quebrar aquele pininho ali é fácil, tá? Então ela tem essa articulação escondida aqui no cabelo. Ó, cara, ela é muito delicada e ao mesmo tempo muito bem construída. A única coisa que eu não gosto nela é esse rabo aqui mesmo. Essa cauda, cara. Porque a gente encaixa aqui, ó. Dessa forma. Só que fica tão feio. Não tem muito... Fica quebrado, sabe? Pelo lado que você quiser articular aqui, ela fica meio quebrada, ó. É feio. Eu acho que deveria ser como era o Freeza. O plug é encostado aqui na peça central. Então você só encaixa, aí fica mais bonito de se ver. Não desse jeito aqui. Não sei que solução foi essa que a banda arrumou. Que ficou horroroso esse negócio, cara. Não sei nem se eu vou deixar ela de cauda. Porque realmente ficou feio, tá? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nas articulações... No resto das articulações dessa Android. Que eu tô realmente impressionado. Ó, ela tem articulação aqui na cabeça, tá? Você mexe pros lados, sem problema nenhum. O ombro dela não vai pra frente e pra trás. Ela não tem articulação borboleta. Ela só gira, tá? Ela gira aqui no bíceps também. A articulação aqui do cotovelo dela é... De um ponto só. Não é articulação dupla, mas isso não atrapalha. Ela mexe certinho. O pulso também. Cara, ela é muito legal de fazer pose, cara. Mexendo de qualquer jeito aqui, sai uma pose bonitinha pra ela ali. Olha isso. Muito legal, né? Ó, ela tem uma articulação aqui debaixo das protuberâncias mamárias aqui, né? Ela tem uma articulação debaixo do top. E uma na barriguinha aqui também. Ela tem na cintura, tá? Ela tem uma outra articulação aqui. Agora, isso aqui tá me enchendo o saco, velho. Esse pedaço de cintura saindo aqui. Tá chato esse negócio, velho. Fica no lugar. Ó, ela tem vários pontos de articulação na perna, né? Vários mesmo. Então, sem problema pra ir pra frente, pra ir pra trás, pra girar a coxa. Ela gira em dois pontos aqui a coxa. Articulação dupla no cotovelo... Articulação dupla aqui no joelho dela, tá? E ela tem um salto, né? Esse salto também tem articulação pra todos os lados, sem problema nenhum. O bico também. É uma peça bem diferente pra coleção. E eu achei muito bonita, sinceramente. Ainda bem que eu acabei pegando, né? Eu ia me arrepender de ficar sem ela na coleção. Bom, seguinte. Eu vou pausar. Vou deixar um ou outro action figure do lado dela pra gente poder fazer pose aqui. E já volto. Segure aí. Pronto, minha gente. Coloquei a Android 21 numa pose muito parecida com o que tá na caixa mesmo. Todas as pecinhas que vêm com ela aqui embaixo. A caixa de fundo. E claro que eu tinha que colocar as outras personagens femininas que a gente tem na coleção por enquanto. Que é a Android 18 e a Buma. Agora com a Android 21 também as três mulheres Dragon Ball que eu tenho na minha coleção. Agora é o seguinte. Girl Power aqui o negócio. Agora vamos falar um pouco da Android 21. Com a 18 aparecendo de canto ali com ciúme, né? Ela era a única mulher na coleção. Agora tem três. Cara, essa Android 21 aqui tem dois problemas, tá? Dois problemas e eu preciso falar. E é o seguinte. Primeiro problema foi aquele da cauda, né? Que eu falei pra vocês. O encaixe do rabo. Eu não gostei de jeito nenhum disso aqui. Isso aqui vai perder meio ponto pra mim. Porque quebra o visual do action figure. Segundo problema. Ela tem problema de equilíbrio, tá? Porque esse salto dela é muito fininho. E o corpo é pesado pra caramba. Principalmente por conta do cabelo dela, né? Ela pende muito pra trás. Então você perde muito tempo tentando equilibrar ela. Ela não é fácil de equilibrar. Ó, sabendo que eu não tô conseguindo equilibrar ela aqui com uma mão só. Enquanto eu gravo, né? Então ela é bem difícil de equilibrar. Ela é bem pesada. Então isso me incomodou, né? Tanto que eu tenho que encostar na caixa aqui pra poder fazer o review. E ela vai perder meio ponto por isso. E meio ponto pela questão do encaixe da cauda dela. Ela vai ganhar uma nota 9, tá? Essa Android 21, então, é uma nota 9. Recomendo pra vocês. Recomendo entre aspas. Por quê? Assim, como eu disse no começo do review. Tem tanto personagem importante pra gente ir atrás nessa linha Dragon Ball, né? Afinal de contas, todo mês sai um ou dois. É muito difícil de acompanhar. Eu tento trazer todos pra vocês, mas é difícil. Ela não é um action figure, não é um personagem que vai fazer falta na coleção de ninguém. Tá? Ela é exclusiva do jogo Dragon Ball FighterZ e pronto. Só tem ela do jogo. Então assim, é... Às vezes a pessoa não consegue acompanhar o ritmo da Bandai. Todo mês comprar o lançamento. É difícil isso aí. Então a pessoa às vezes tem que escolher. Eu recebo muitas perguntas. Pô, Diego, eu só posso comprar tal, tal, tal. Qual que eu pego? Sabe? Então assim, se você tiver que escolher, por exemplo, entre o Goku Blue, que saiu agora há pouco tempo, o Godita, o Broly, ou ela, você vai acabar pegando um personagem mais importante. Um Goku. Sabe? Vai ser o Piccolo agora em outubro, que é muito importante pra linha Dragon Ball, pra completar. É bem mais importante do que ter ela na coleção. Entendeu o que eu quero dizer? Agora é o seguinte. Se você tá pegando todos como eu, se você gosta da linha, se você consegue ter todos na sua coleção, cara, pega que ela é muito bonita. Realmente. E vale a pena. Mesmo tendo esses dois probleminhas aí, é uma personagem muito bonita. E é mais uma personagem feminina pra coleção. É importante também, né? Então é isso. Ó, mais uma vez eu recomendo pra vocês procurarem, dá uma olhadinha na loja Okiniland. É do Japão. Tá? Mas é super tranquilo. Eles enviam pro Brasil, não tem problema nenhum. Chega rapidão. Tranquilo. Então eles tem muitos actions lá. Inclusive Android 21. E outros SH Figuarts também. Beleza? Se não, se você quiser comprar no Brasil mesmo, procura Tamashibrasil ou Geek Show, que eles tem também a pronta entrega Android 21. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado de assistir esse review do Android 21. E eu vou ficando por aqui. Galera, um grande abraço. Se inscreve se não é inscrito, hein? Fui! Se inscreve no canal e excuse-se. E aí E aí E aí E aí